Dizem que nós somos um brincadeira, um sonho importante que ele vai afetar. Eu nunca vi ele dando ataque, falando de uma hora, mas eu nunca vi nada mais. Ele não é uma estrela. Não, eu não vejo, é uma coisa interessante. Ele sabe que é, mas ele não age como. Mesmo que ele foi no posto do santo, quando ele passava no corredor, todo mundo abriu o espaço pra ele, e ele ia lá, e foi pegado por ano e dava o molho. A não ser que ele tivesse muito apressado, mas mesmo assim ele me dava, vou falar com vocês, por favor. Assim que você monta a lasanha, primeiro você põe o molho. Não precisa nem cozinhar as massas direito. Espera só um minutinho, eu vou dar uma pausa aqui e já volto pra colocar, tá? Uma camada de molho, né? O que você me traz com o senhor hoje, o que você diria pra ele? Dá-lhe um abraço. E falar assim, eu sou, você, um pouco, você me ajudou, você me inspirou, você me respeitou, me deu força, você me trata, sabe? Eu, você, Cristina, como fala, né? Eu gosto muito de você. Muito obrigada. O que eu falha com o senhor, não acerta é uma emoção, sabe? Para o senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te respeito. Parabéns e obrigado por você fazer milhões de brasileiros felizes. Agora eu vou te perguntar a tua vida profissional. Uma referência, sem dúvidas, uma grande referência. É curioso, porque eu trabalhei só uma vez no SBT, eu fiz uma novela com ele. Eu trabalho naquela fábrica, meu nome é a gente. Como apresentador, e mais do que apresentador, eu acho que pra mim ele é um grande comunicador. Um homem que faz televisão. Eu amo televisão. Então, não tem como pensar televisão sem ser usados. Essa é a minha filha. Eu amo televisão.